Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar da loja de itens. Ontem à noite foi lançado, como eu já tinha falado no canal, os itens do conjunto do Lashlan. A skin custa separadamente 1.500 Z-Bucks, é da série Icones, obviamente, mas você também tem a opção de comprar todo o pacote dos itens do conjunto. Como dá pra ver na tela, custa 2.200 Z-Bucks. Você ganha 800 Z-Bucks de desconto que tem nele a skin, a mochila, que é um raio bem legal, a picareta duplas e também o gesto. Então tá aí pra você poder comprar na conta o conjunto do Lashlan, uma outra skin da série Icones sendo lançada no Fortnite. E sendo bem sincero com vocês, eu tô colocando agora a comparação na tela. A skin, mano, ficou muito parecida com o próprio Lashlan. Eu, sinceramente, achei um trabalho muito bem feito aí pela Epic Games novamente. E, tipo assim, aproveitando aqui o assunto de skins, eu quero falar sobre essa concept que foi postada lá no Reddit pelo usuário chamado SFM. Ele criou a versão de Halloween do Peixoto. Bom, tipo assim, eu sei que o Halloween já passou, o evento já terminou, então é muito improvável que a Epic Games vai lançar nesse ano aí outras skins de Halloween. Mas vale lembrar vocês que hoje é sexta-feira 13, então tá nesse clima de terror, tá ligado? Então eu achei interessante mostrar essa concept que foi postada no Reddit, que eu achei simplesmente sensacional. Ele fez a versão do Michael Myers do Peixoto. Acho que muitos de vocês devem conhecer, né, a série de filmes do Halloween, que tem o famoso, né, Michael Myers. E olhem só, mano, ficou muito legal essa versão do Michael Myers no Peixoto. Ficou bem macabro e ficou muito bem feito mesmo. Até tem o facão ali na mão do Peixoto, né, bem sinistro. E eu, sinceramente, achei uma concept bem bacana. E como eu disse, nesse ano, né, é muito improvável que outras skins de terror, né, com tema de Halloween vão ser lançadas no Fortnite. Mas muitas concepts criadas pela comunidade são colocadas de fato dentro do jogo somente muito tempo depois. Recentemente até falei no canal pra vocês que teve uma concept que foi criada lá no Halloween de 2018, que foi lançada somente no Halloween desse ano, ou seja, dois anos depois. Então, quem sabe, né, daqui a um tempo, quem sabe no evento de Halloween do ano que vem, a Epic Games coloque essa versão Michael Myers do Peixoto no jogo, que eu, sinceramente, achei bem legal. Então, deixe nos comentários se você também gostou dessa concept ou não. E olhem só, manos, pra encerrar aqui o assunto de skins, itens e tudo mais, eu quero falar sobre novas skins da Marvel que podem ser lançadas ainda nessa temporada. Todo mundo sabe, obviamente, né, que essa temporada é dedicada à Marvel. Todas as skins do passe são personagens da Marvel. E desde o início da temporada, a galera, né, tá comentando aí rumores e especulações de outros personagens que podem ser lançados no futuro do jogo. E alguns desses rumores se confirmaram, né. Por exemplo, desde o início da temporada, muita gente tava falando sobre a skin do motoqueiro fantasma e ela foi lançada recentemente, né, e tudo mais. Só que tem outras quatro skins específicas que o pessoal tá comentando bastante e já faz um certo tempo. Eu, inclusive, né, falei sobre elas aqui no canal e até hoje elas não foram lançadas no jogo. Eu estou falando aqui, manos, da Capitã Marvel, do Pantera Negra, do Homem-Formiga e também da skin do Venom. Esses quatro personagens vêm sendo comentados há muito tempo aí na comunidade, só que até hoje não foram lançados. Aí você me pergunta, Iva Gabs, essas skins vão ser lançadas no futuro? Sim, manos, quero deixar avisado que provavelmente, quase 100% de certeza, que todos esses quatro personagens vão ser lançados em algum momento no Fortnite. Por que eu tô falando isso? Porque, tipo assim, logo no início aí da temporada, a Epic Games divulgou, né, novas páginas, capas, na verdade, de certos quadrinhos da Marvel, edições específicas, que mostram, né, personagens do Fortnite junto com personagens da Marvel, aí por conta dessa parceria. E nessas capas, como dá pra ver, aparece o Venom, o motoqueiro fantasma, o Pantera Negra, o Homem-Formiga, a Capitã Marvel e outros personagens. Alguns deles já foram lançados no Fortnite e outros não. E além disso, o dono de mostarda já comentou, né, recentemente, eu falei sobre isso no canal, que essa temporada é apenas o início aí da parceria da Epic Games com a Marvel. Então, mesmo se o tema do jogo, né, mudar na próxima temporada, não ser mais o tema da Marvel, a parceria vai continuar e, possivelmente, né, outros personagens da Marvel vão ser lançados no futuro também, não somente nessa temporada. Então, o meu palpite é que esses quatro personagens, né, que eu falei, o Venom, Pantera Negra, Homem-Formiga e Capitã Marvel vão ser lançados em algum momento no jogo. Não sabemos a data, né, específica ainda, obviamente, mas se tiver outras novidades no futuro, eu comento no canal com vocês também. E levando em conta, né, que o Venom e o Pantera Negra já tiveram, aí, poderes míticos no jogo, o Pantera Negra também teve local no mapa, o Homem-Formiga teve local no mapa, são personagens, né, muito provados de aparecer em algum momento na loja do Fortnite. Então, né, como eu disse, se tiver alguma informação no futuro, eu comento no canal. Mas um detalhe muito importante é que na próxima semana, quarta-feira, dia 18, vai ter o último campeonato do modo nocaute da Marvel. E os três campeonatos que já aconteceram tiveram recompensas gratuitas, sendo skins da Marvel, né. O primeiro campeonato foi o Demolidor, o segundo o Motoqueiro Fantasma, e o campeonato dessa semana teve como recompensa a Viúva Negra com o seu traje branco. Então, uma teoria que faz muito sentido é que o campeonato da próxima semana, a recompensa vai ser uma dessas quatro skins. O pessoal tá comentando bastante que vai ser o Venom, já que é um personagem, né, que a galera tá esperando bastante, né, ser lançado no jogo. É um personagem bem legal e tudo mais, mas por enquanto nada 100% confirmado. Se nos próximos dias a Epic Games fizer o anúncio do próximo personagem da Marvel, que vai ser a recompensa do campeonato do nocaute da Marvel, eu comento no canal com vocês também. Mas, né, quero deixar bem claro pra vocês que outras skins e personagens da Marvel vão ser lançadas no futuro e não somente nessa temporada, afinal, ela vai durar somente mais três semanas, tá? E, gurizada, ontem a Epic Games anunciou uma novidade muito interessante pra quem compra V-Bucks pelo boleto bancário no PC. Olhem só o que eles escreveram no Twitter. Boleto bom é boleto rápido. Compre seus V-Bucks no PC com o nosso novo boleto Flash e receba eles na sua conta em até uma hora em dias úteis. Então, tipo assim, agora, né, se você joga no PC, você tem a opção de comprar V-Bucks pelo boleto Flash, né, que é essa opção nova que você recebe os V-Bucks em até uma hora em dias úteis, ou seja, em dias de semana. E, mano, isso é uma parada muito boa mesmo, porque a galera que compra, né, V-Bucks pelo boleto tá ligado que geralmente demora em torno aí de dois, três dias para os V-Bucks caírem na conta. E quando alguma skin é lançada na loja, por exemplo, ela não fica tanto tempo assim disponível. Então, se uma skin nova é lançada e o cara, né, gostou da skin, tá afim de comprar V-Bucks e ele compra pelo boleto, às vezes demora tanto tempo, né, para chegar os V-Bucks na conta que a skin já saiu da loja, tá ligado? E agora, né, quem joga no PC não vai mais ter esse problema. Agora tem a opção, né, de comprar V-Bucks pelo boleto Flash e recebe os V-Bucks na conta em até uma hora em dias úteis. Uma parada muito bacana, com certeza um aviso importante para comentar aqui no vídeo também. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui para todo mundo ficar ligado que a temporada da Marvel é essa temporada, né, a próxima temporada pode mudar o tema. Mas a parceria da Marvel com o Fortnite ainda vai continuar firme e forte. De acordo, né, com o Mostardão, como eu falei no vídeo, ainda assim, no futuro do jogo, mais skins, personagens da Marvel e outras coisas, quem sabe, vão aparecer no jogo. Então os quatro personagens que eu falei no vídeo, Pantera Negra, Capitã Marvel, Homem-Formiga e Venom, podem ser lançados, sim, a qualquer momento no Fortnite. Então tá aí um assunto bem importante, né, que eu comentei no vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião a respeito do assunto. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezinho maroto, porque não custa nada e me ajuda muito mesmo. E também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado e mais notícias, novidades a respeito do Fortnite Battle Royale. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui!